Olá pessoal, Márcio Acabe falando. E é o seguinte, estou muito animado com a plataforma X por Y, estou gravando os vídeos para o canal oficial da X por Y e também para o meu canal. E eu estou aqui com a camiseta da Goderi porque marketing digital é uma das maiores dores hoje das pessoas. E a Goderi, na minha opinião, é uma das melhores plataformas onde você registra domínios, tem um consultor de sites, tem sites de WordPress, ou seja, é uma plataforma que você resolve todos os problemas. Márcio, por que você está fazendo propaganda da Goderi? Porque eu fui patrocinado pela Goderi para fazer um curso de empreendedorismo digital que eu publiquei lá no Instituto Êxito. Basta você acessar aqui o site elementa.com.br, entrar lá no blog, do lado direito tem um link para o curso de empreendedorismo digital. Mas eu vou mostrar aqui o seguinte, A X por Y, além de ser uma plataforma onde você faz permutas multilaterais sempre economizando seus reais, ou seja, você vende em X, que é a moeda da X por Y, mas você também compra em X. Então, é uma forma de você colocar seu tempo ocioso, a sua disponibilidade ociosa, seu estoque ocioso para girar e você com isso gira os seus negócios. Então, aqui, um exemplo. Áreas que podem usufruir muito bem da X por Y. Eu acabei de falar aqui de uma gráfica, porque eu procurei aqui papel, achei aqui essa gráfica, cadê? Magic. Então, ele está sendo muito esperto, porque colocou aqui uma oferta de 500 reais, que eu, inclusive, vou comprar, porque eu preciso para fazer o meu material gráfico. E eu conheço duas gráficas aqui em São Paulo, uma que fica ali perto do Shopping Santa Cruz, a Master Copiadora, que é muito boa, e aqui no Butantan tem o banner, que eu gosto muito também deles aqui. Fica aqui perto de casa, eles também têm banner de lona, mas eles também têm a partir da gráfica rápida. Só que o lance é simples. Eu estou aqui na plataforma, eu tenho meu crédito em X, e eu quero gastar com quem está aqui vendendo em X. Então, fica a dica, as pessoas entrarem na plataforma. Outra coisa muito legal, a Magic, indústria gráfica, não tem site. Imagina quantas empresas ou não tem site, ou você, você, por exemplo, que está assistindo, pode não ter site. Então, não por acaso, aqui no meu perfil pessoal, esse aqui é o meu perfil pessoal do Márcio Alcabi. Então, aqui onde eu cadastro minhas ofertas, aqui, já estou no meu perfil, desculpem, eu já estou aqui com 1.000x de saldo, porque eu estou ganhando pela X por Y para fazer vídeos para X por Y. Então, eu sou um colaborador X por Y, além de já gostar muito do trabalho deles. Então, aqui eu tenho as minhas ofertas. Então, nas minhas ofertas, você tem desde aulas de origami, sob orçamento, por quê? Porque aqui eu não tenho como definir exatamente, depende de cada pessoa. E eu tenho aqui criação de sites. Eu adoro fazer site de uma forma rápida, mas do meu jeito. Eu falo que é um site mais rápido, que a gente possa fazer ali, fazendo ao mesmo tempo que eu faço uma mentoria, em menos de quatro horas, você tem o seu site no ar. Agora, obviamente, se você quiser evoluir no seu site, precisa ter outros parceiros. Então, aqui são as minhas ofertas. E, então, toda a lógica do mundo, a gente fazer negócios aqui na plataforma. Eu compro da Magic, e eu espero que eles também topem ali gastar o X deles no site. Se eu gasto um X com eles, a gente faz negócios. Outra coisa importante, a Elementa é um coletivo de empreendedorismo digital. Quem quiser conhecer, basta clicar no Veja Como Participar, e vai conhecer um pouco mais do projeto. Então, aqui é muito bacana, quem quiser conhecer. E aqui, falando da gráfica, o que eu estou fazendo? Olha só que legal, gente. É um cartão de origami criativo. Aqui eu estou mostrando como fazer um cartão para você fazer uma borboleta de origami. Então, é para isso que eu vou usar a gráfica. Eu vou usar aqueles 500X para investir, ao invés de eu gastar em reais. Então, vejam como é muito legal a gente utilizar adequadamente a X por Y. E aqui, aproveitando que eu estou no Origami Club, olha só, eu fui na pizzaria São Pedro, fica aqui na Moca, em São Paulo. E, obviamente, eu fiz ali vários origamis com guardanapo, e fiz a propaganda do origami. Mas também nada impede de eu convidá-los para colocar lá na X por Y, porque combinaria super uma pizzaria colocar algumas ofertas de pizza na plataforma. O que é interessante é que não precisa cadastrar tudo. Você pode cadastrar, talvez, colocar em crédito de pizza. Seria interessante, porque cada pizza tem um valor. Então, seria uma boa estratégia uma pizzaria cadastrar aqui na X por Y, cadastrar com créditos, e não com o seu cardápio completo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês entrem na plataforma. Ah, e um convite, se você estiver assistindo isso no YouTube, apesar de eu ter o meu cadastro pessoal, eu direciono para que todo mundo entre na elementa.com.br barra X por Y e cliquem no seu cadastro gratuito. Então, não custa nada, faz agora e você vai aprender como fazer negócios com a X por Y. Valeu, pessoal!